Eu acho que você só se assentou e esqueceu de dar glória pra Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, sem mais delongas, aqui, nós estamos diante de um texto a qual Paulo escreve aos corintios. E ele vai explicar que existem dois tipos de glória. Aleluia! A glória que é transitória e a glória que permanece. Jesus! Aleluia! E vamos até Gênesis. Deus vai criar o céu e a terra por algum evento agora a terra está sem forma e vazia e o Espírito de Deus paira sobre as faces das águas. Esse termo pairar é o mesmo termo que é usado quando o profeta fala pra Israel assim Jerusalém tantas vezes eu tentei deixar vocês debaixo das minhas asas igual a galinha com as cuspidinhas para proteger. Pairar, diga comigo, pairar. Você não disse nada. Diga pairar. Pairar quer dizer também olhar na intenção de construir alguma coisa. Note que o Espírito Santo está pairando sobre as faces das águas e embaixo das águas existe destruição existe ruína existe tudo o que não é bom lá embaixo só que o Espírito Santo está pairando ele está olhando intencionado a trabalhar ele está andando olhando a tua vida que está destruída a qual ninguém mais aposta em você aí o Espírito Santo está andando sobre as águas pairando sobre as águas olhando assim aonde ninguém quer fazer essa noite eu vou começar a falar aleluia Deus vai começar a fazer haja luz haja divisão de águas ele vai olhar para o mar e vai falar assim mar produza teus peixes ele vai olhar para o céu e vai falar assim céu produza as tuas águas ele vai olhar para a terra e vai dizer terra produza vegetações árvores só que uma coisa Deus observa Deus vai olhar para o céu das águas e vai entender que o céu foi capaz de produzir as águas Deus vai olhar para o mar e vai entender e vai perceber que o mar foi incapaz até de produzir os peixes Deus vai olhar para a terra e vai entender que a terra foi capaz de produzir o animal e toda a vegetação mas não foi capaz de produzir o homem Deus vai olhar isso no capítulo 1 versículo 26 de Gênesis Deus vai falar assim façamos o homem pois a nossa imagem e semelhança ou seja a Bíblia diz que Deus vai fazer o homem do pó da terra ele vai ser formado na terra o homem tem a forma da terra não disse nada irmão o homem tem a forma da terra só que a essência do homem não é da terra deixa eu repetir aleluia a forma do homem é terrena só que a essência que Deus quer colocar no homem agora não é da terra ele formou a forma da terra ele cresce na terra ele anda na terra ele come na terra ele dorme na terra ele multiplica na terra ele morre na terra e volta para a terra mas o que tem dentro do homem não é na terra aleluia Deus vai colocar dentro do homem uma glória aleluia algo do céu a presença dele aleluia e isso é imagem é semelhança de Deus porque que era um homem imagem e semelhança de Deus um homem que era até formado da terra mas existia uma essência do céu dentro dele aí Deus descia todo final da tarde no jardim para conversar com Adão aleluia sabe qual o problema de muita gente que não está mais escutando a voz de Deus é porque já perdeu a essência do céu meu Deus aleluia certo a frente Deus falou para ele assim olha só toda a árvore do jardim você pode comer pode tocar mas essa aqui não essa aqui o dia que você comer você morre só que Deus estava falando para Adão no dia em que você tocar aí vai ser o dia que você vai deixar ser manipulado por alguém que foi manipulado pelo satanás e você vai perder a essência que eu coloquei dentro de você o dia que você tocar aí você morre e aqui já dá para entender que a pior morte é aquela que você morre mas continua vindo para a igreja aquela que você morre mas continua aprejando aquela que você morre mas continua no conjunto continua parrejando a igreja continua pregando continua indo para lá e para cá a característica é de quem está vivo mas a realidade é que você morreu tem muitos dias porque a morte está ligada não a quando a matéria para maçom você perde a essência que está adão vai comer o fruto a qual não podia tocar a sua esposa da mesma forma e note que no capítulo 3 de Gênesis Eva vai nos dar uma dádiva e explicar que aquilo que não pode tocar está em fácil acesso aonde? no meio do jardim pastor se não pode tocar por que está no meio? se não pode tocar por que não está isolada? se não pode beber por que tem bar na minha rua? por que está em fácil acesso mas se Deus disse não é não mas está no meio o problema é seu se é não é não mas está tranquilo está fácil está em fácil acesso eu vou a hora que quero mas ele não meu Deus amém o glória a Deus ele vai comer do fruto do fruto sua esposa também você conhece isso só que quando isso acontece o que sabe o que era mais importante do que o lado de fora para eles? era o que estava do lado de Deus meu Deus a vida vai dizer que ambos estavam juntos e não se envergonhavam por que? porque aquilo que estava dentro era mais importante do que aquilo que estava do lado de fora ele está e quando ele come do fruto ele vai perceber ela vai perceber que ele deu ruim por que? porque quando a gente comeu a gente passou a enxergar o exterior e esqueceu de cuidar do interior meu Deus aí o diabo estava atrás da árvore aqui com aspas e falando assim consegui sabotar o palmo de Deus meu Deus aleluia só que depois desse dia todo aquele que era para ser cheio da presença agora está violento agora está maquiado velho um fraude lento e a píblia vai dizer que Deus vai olhar para a terra e não vai achar justo nenhum e vai falar assim vou matar tudo estou arrependido que raça de povo ruim é esse aí que não valoriza o que eu coloquei dentro deles só que aí a bíblia diz que alguém vai achar graça aos olhos de Deus a sociedade toda está violenta Deus está decepcionado com a nação só que aí sabe quem tem aqui noé aleluia Deus o homem que conservou aquilo que estava do lado de Deus o homem que não atentava para a aparência mas sabia cuidar daquilo que Deus colocou dentro não era para entrar na arca Deus vai matar todo mundo todo bicho vai matar tudo sabe por que? negocia qualquer coisa na tua história negocia tua casa teu carro faz o que você quiser para os teus bens mas com aquilo que é do céu não tem negócio meu Deus não tem negócio com a responsabilidade que ele tem tem que prestar isso meu Deus Deus lembrando depois disso um homem vai atrair o olhar de Deus um homem chamado Abraão Deus vai olhar para ele e falar assim rapaz vamos fazer a gente uma grande nação levanta daí sai da tua parenquela sai da tua venda vai para o deserto vai para ele porque eu vou te exaltar isso aqui é glória e tem a verdade ele se manifestando aleluia a Bíblia diz que Deus vai liberar a promessa para um casal um é velho e outro é estéreo olha isso sabe por que? você tem um Deus que quando ele vê uma causa impossível ele fala é desse jeito mas a mulher não pode gerar o homem está velho não mas é porque aí a glória é minha a glória é minha Deus por isso que está difícil por isso que não tem jeito porque se tiver um pouquinho que possa o homem levar a glória não faço então eu vou liberar a profecia para quem não tem condição nenhuma diante da tua vida está descendo no céu uma promessa e eu quero te dizer que vai dar certo que vai crescer e que aquilo que está dentro de você está em baixo quem está bonito levanta a mão e dá uma rajada de glória Deus olha isso a promessa vai se cumprir a glória de Deus na terra agora é a promessa Abraão vai ter filhos Ismael depois Isaac Isaac está participante da promessa porque aquilo que chega na casa de Abraão chega na casa de Isaac deixa eu falar isso de novo aquilo que chega na casa de Abraão chega na casa de Isaac e o que chega na casa de Isaac chega na casa de Jacob o que você receber na sua casa hoje na tua família hoje a família do teu filho vai ser abençoada e o teu neto vai ser abençoada porque aleluia contra a promessa de Deus que merecesse aleluia aleluia Jacob seu irmão Exaú mas por algum motivo não vou entrar aqui nessa história mas por algum motivo Jacob está correndo de casa ele vai para uma terra e lá ele vai conhecer uma de suas esposas ou melhor as duas esposas e essas duas esposas vão dar a ele doze filhos entendo um desses filhos é José José diferente de todo mundo que é filho do mesmo pai José tem uma coisa que os outros irmãos não têm o que? meu Deus José sonha porque José conhece a glória que tem dentro dele aí quem não tem a glória fala assim tu está doido? para de sonhar para com esse negócio meu Deus José vai sonhar e tem mais não vai só sonhar vai se cumprir José vai se levantar vai ir para o caminho alguém vai parar ele no caminho vai falar assim o caminho está errado vai para lá vai para a Dotã ele vai chegar em Dotã vai ser jogado no poço vai ser comprado vai ser levado para o Egito no Egito ele vai para a casa de Potifar na casa de Potifar ele vai ser vendido depois ou melhor ele vai ser acusado de ter ali atentado contra a mulher de Potifar depois disso ele vai para a prisão lá na prisão ele vai conhecer um copeiro e um padeiro por quê? porque ambos vão ter um sonho e José vai interpretar esse sonho depois disso ele vai falar para o copeiro assim, olha você vai lá e quando você sair você fala para o rei e lembra de mim por quê? porque ele sabe que agora que está dentro dele vai abrir portas aí, entenda isso quando o faraó vai sonhar alguém vai se lembrar de quem? de José o copeiro vai falar para José o copeiro vai falar para José que faraó teve um sonho e nesse sonho Deus vai dar a estratégia para que José venha ser governador entenda isso depois que isso acontece a família de José vai para o Egito quem está me entendendo diga glória a Deus glória a Deus depois disso a família de José vai para o Egito isso acabando Gênesis e começando o êxodo quando começa o êxodo o povo já está grande a promessa já está cumprida o povo está chorando por quê? porque a Bíblia diz em Êxodo 1 que o faraó da época não conhecia José então vai olhar aquele povo cheio de promessa cheio de presença cheio de glória cheio de compromisso com aquilo que tem dentro deles e vai falar assim não, mas esse povo está crescendo muito a gente precisa parar eles e a Bíblia diz que o faraó vai se levantar com o imposto com o trabalho e a Bíblia nos revela que quanto mais ele tentava parar o povo mais um povo crescer porque quem tem glória Deus Deus se ele for levantar a parqueira se ele for se ele for e nascer ele não mata não mata por quê? sabe por quê que não matou? as hebreias tinham filho diferente das exípsias porque as exípsias tinham filho na horizontal quando a parteira chegava para fazer o parto não estava tempo de fazer o parto mas as hebreias Vira pra quem tá do solo e fala assim Hebreu é diferente Hebreu é cheiro de glória Por quê? Porque o costume era diferente As hebreias estavam Filho de joelhos Ou seja, quem tá de joelho não perde filho Pra falar o homem não Quem tá de joelho E assim nós, quem tá cheiro da glória O templo vai separar a hebreu de egípcio É a glória que vai abrir Tá dentro O templo tá ruim Não dá bom pra casar, por quê? Por quê? Estão destruindo família A ordem é pra acabar com a família Só que Êxodo 2 vai dizer Que um varão da casa de Levi Resolveu casar com a filha de Levi Isso tá falando de alguém que tava cheio da glória de Deus Diante de um templo ruim Diante de um templo não favorável E um fala assim, como assim? Fara o outro diz assim, não, beleza Mas eu vou ir casar e ter família Porque eu sou cheio da glória Olha aqui, ó Aleluia Anham vai casar com o joelho que pede E ali Moisés Você já sabe essa história Conhece Ele vai pro sexto Do sexto ele vai pro palácio Chega no palácio Ele começa a aprender tudo o que tem que aprender Até que ele vai perceber que um egípcio Tá maltratando um hebreu Só que Moisés Diferente de egípcio Ainda se incomoda Porque dentro dele ainda tinha um pouquinho de glória escondida E ele vai matar o moço Quando ele mata o moço Ele é obrigado a sair dali Agora ele vai sair dali Agora eu vou entrar na mensagem Entendo isso aí Moisés Lá em Gerto Apacentando as ovelhas Apacentando E Deus tá olhando do céu pra terra Com um propósito assim Eu preciso De alguma coisa Que eu possa revelar a minha presença Deus vai olhar do céu pra terra E com certeza tinha muita coisa Que ele podia escolher Só que Deus vai escolher a menor Diga comigo a menor A menor Planta 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 A mais fraca A mais fraca Ô Glorária A queridinha Jesus Os olhos de Deus vai passear Pela terra Eu começo a entender Que os olhos de Deus só acham quem é pequeno Meu Deus Deixa eu falar isso de novo Os olhos de Deus só acham aquele que é pequeno Aquele que é fraco Aquele que ninguém quer conversa Aquele que tá escondido no celeiro Aquele que os irmãos já passaram na frente dele Aí Deus vai falar assim Samuel segura a onda que tu vê por fora Mas eu começo a enxergar Olha isso Moisés Mais um dia com um Apacentando as ovelhas E ele vai ver uma situação comum Entenda isso Uma situação comum O que é a situação comum? A sarça pegando fogo Essa sarça É comum pegar fogo no deserto Porque ela é fraca Então todo o calor Em cima dela Vai fazer ela pegar fogo Pastor Duda Só que a diferença Que Moisés tá aqui Com o cajado E ele tá olhando já Meia hora A sarça queimando E não parava de queimar Aí ele Peraí que negócio é isso? Aí Deus começou a revelar Olha isso daqui Deus começou a revelar Pra Moisés A grande glória dele Nas coisas pequenas Vira pra irmão Quando você fala E fala assim Tu vai até ver Uma vermelha brilha Tu vai ver até A água sair da rocha Tu vai ver até A coluna de fogo Mas primeiro Você precisa entender Que as grandes glórias De Deus A grande glória De Deus Também se manifesta Na pequena As coisas O que é que eu quero Te dizer com isso? De repente você ainda não Não conseguiu sentir a lógica Porque até o quilo de feijão Durou mais um pouquinho Porque a gasolina Tava na reserva E tu chegou mais um pouquinho Na frente Ah, mas isso é natural Natural não Isso é conhecer As grandes glórias De Deus Nas pequenas Não dá pra participar De uma grande glória Se você não entende A glória de Deus Nas pequenas Aleluia Não dá Quando o Moisés Vai chegar Perto da sarsa Uma voz Vai sair De dentro Da sarsa Vai falar assim Ei Dá dois passinhos Atrás Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Que tu tá pisando Meu filho É terra Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Aqui é santo O que é que é isso? Por quê? Porque lá no Egito Moisés O dava Usava a sandália Porque ele era Príncipe O escravo Não usava a sandália Jesus não falava Com ele assim Olha lá no Egito Tu mandava Mas aqui No mundo da santo Quem manda Sou ele Lá que fazia Acontecer Aqui Quem faz ainda Sou Aleluia Glória Deus Você vai tirar O povo do Egito Ele vai Ele vai Consegue arrancar O povo do Egito Ele vai ver Para abrindo Se anda ao cima Vai ver A coluna de fogo A coluna de nuvem Ele vai ver Se eu não Sim Só porque ele Conseguiu entender A grande glória de Deus Nas pequenas coisas Aleluia Entenda isso Moisés Certa feita Vai falar Para Deus Assim Deus Eu fui até lá Levar a pedra Os mandamentos Para o povo Mas quando eu desci O povo Estava adorando O piseiro E agora Não tem como Eu quebrei a pedra Tu quebrou a pedra Moisés Por causa do povo Moisés Sim A primeira Eu escrevi Mas já que tu quebrou Agora coloca a pedra No ombro Já que agora Tu torna a tua atitude Vai coloca a pedra No ombro Sobe um monte Escreve com você Sabe por quê? Porque Deus A primeira vez Deus fez A primeira vez Deus restituiu Agora não Saia da sua Responsabilidade De fazer aquilo Que você mesmo Estou Eu fiz isso Porque o povo Não me escuta Moisés Eu não era um líder Respeitado Moisés Quando saia O povo se desviava Moisés Quando saia Ou quando falava O povo ria nele Só que aí Ele falou assim Deus Ninguém dá nada Por mim Mas eu quero Uma coisa Que vai mudar A minha história O que é que você Quer Moisés Eu quero te dar Você quer me ver Então sobe um monte Então vem para o esforço Sobe um monte Vira a cara Para a parede aí Que eu vou passar E vou te dar Dois tapinhas Nas costas Aí você vai ver Que sou eu Que estou passando Deus vai passar No monte Com a sua Grande Monte Você não está comigo Nada não Me ajuda a pegar Deus vai passar No monte Com a sua Grande Glória Moisés vai descer Do monte Só que quando Moisés desce Do monte Aquele povo Que era Desviado Vai olhar Para Moisés E vai se espantar Por quê? Porque o rosto De Moisés Está dessa coisa Aleluia Moisés não está Nem explicado O que está acontecendo Alguém vai correr Para ele Moisés Olha só Não venha assim Não Moisés Porque o povo Está com medo A glória Te transformou Deixa eu falar Isso de novo Que está Para você Moisés Cuidado Moisés Não aparece assim Do nada Não Porque a glória Transformou Você Moisés Vai ter Uma Ideia Entenda Que essa Grande glória Que passava No monte Era a glória Transitória Que Paulo Está falando Aqui Quando Moisés Percebe Que quando Quando ele Está com o rosto Brilhando Ele está Com moral O que ele vai fazer Eu vou botar o lenço Para falar com o povo Ele me presta o lenço Pastor Eu vou botar o lenço Para falar com o povo Rosto brilhando Lenço na cara Quem olhava para Moisés Não enxergava mais a glória Enxergava o Então Se Moisés Se essa Porque essa glória Eu repito Quando Moisés Descia do monte Era transitória Ela ficava Mas depois passava Aleluia Então Moisés Teve uma ideia Eu vou adotar o lenço E vou colocar Porque quem me vê Com o lenço Vai associar Que eu estou cheio Da glória Mas sabe qual O problema reverendo Que era muito Pão de boca glória Meu Deus Meu Deus Sabe qual O problema Que todo domingo Tu tira o lencinho Do teu guarda roupa Bota na cara E vem para a igreja Aí quem olha Para você Associa Que tu está cheio Da glória Mas sabe qual É verdade Que tu está enfrentando Que tem muito tempo Que agora Foi transitória Na porta Aleluia Essa agora Vem e vai Aí tem gente Que é escravo Do lenço Chega Não é isso Que Deus quer revelar Para o povo Deus quer revelar A glória dele Deus vai falar Para Moisés Vai e faz o tabernáculo Moisés É assim Assado Vai lá e ministra Quando o tabernáculo Está feito Moisés vai entrar Eu vou entrar Só que quando ele Chega na porta Ele é abarrado Por quê? Porque naquele momento Não era ele Que ia encontrar a glória Era a glória Que ia encontrar Aleluia Não teve espaço Para ele Porque essa Era a glória Que Deus Quer revelar Para ele Acabou Até o Bernardo Foi para o templo De Salomão Deus falou assim Eu vou revelar Minha glória Embaixo Salomão Está tudo ok Está tudo ok Só vou orar Quando você acabar De orar Eu vou descer Eu vou Fala para o sacerdote Se segurar Porque eu vou entrar Com a glória Toda aí Quando Salomão Acaba de orar O sumo sacerdote Começa segurando O braço do outro Começa a cair de joelho Não consegue ministrar Porque existe a diferença Quando o homem Encontra a glória E quando a glória Encontra o homem De repente o homem Colocou no manto Mas o nome do manto Escolheu Colocou em você Aí hoje Glória 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 Sai de mim Geladeira Aleluia O templo é destruído O povo está triste Alguém está olhando Aí agora Cadê a glória Do tabernáculo Cadê a glória Com o rosto de Moisés Cadê a glória O povo está cativo Vão construir outro templo Só que agora O povo está quebrado Pastor Vai falar assim Como que a gente Vai fazer um templo Maior que o de São Romão O povo está desanimado Em buscar a glória de novo Meu Deus Aleluia Aí já vai levantar Um profeta Que vai falar assim Aí vai falar Para quem está do seu lado aí Já pode Ele falar assim Tranquiliza Tranquiliza Não disse nada Ele disse assim Tranquiliza Tranquiliza Porque Deus mandou Te dizer Que a glória Do segundo templo Vai ser maior Do que do primeiro Porque o primeiro tempo Vem a glória transitória Alguém vai inaugurar o tempo Pastor Lucas E alguém está esperando o vento Já começou Acho que Deus se atrasou Hoje Mas cadê Não ia ser maior Do que do primeiro Aleluia Não ia ser maior Eu não estou vendo nada Aleluia Aí os profetas Começam a profetizar a glória Vai vir glória aí Isaías vai profetizar Vai vir a glória aí Vai vir a glória aí Vai vir a raiz de Jessé Vai andar pela terra Vai morrer Vai ser moído Mas vai vencer glória Junto com Ele O povo vai começar a falar Vai começar a profetizar E o povo vai se calar Quatrocentos anos de silêncio E eu não falo nada Eu já falei de nada Eu já falei que vai descer E o povo já ouviu falar Eu ouvi dizer que a glória Da segunda casa Ia ser maior do que a da primeira Só que até agora Eu não estou entendendo nada Lucas no capítulo De número dois Um velhinho Um velhinho Aleluia O Espírito Santo Reverendo do Deus Falou pra ele assim Tu não vai morrer Meu Deus Quem será? Se não Tu não morre Até tu ver a glória Meu Deus Aí o velho está assim Primeira glória Segunda glória Eu não vou morrer até ver Aí ele vai correr E vai falar pra Ana A outra que estava no templo A outra velha Ana O Espírito Santo Me revelou Que a gente não vai morrer Até que a gente veja a glória Que glória A segunda A segunda casa Vai ser maior Vamos ficar aqui no templo E vamos esperar Lucas capítulo dois Sabe quem está entrando no templo O pequeno inimigo José Maria Arrastando o pequeno inimigo Bola Jesus Entra no templo Sabe por que agora Estava sabe aonde Estava dentro do menino Todo mundo estava esperando o vento Todo mundo estava esperando o anjo Todo mundo estava esperando a visão e a revelação Mas agora está brincando no templo Através do corpo do menino Através do menino Através do menino Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Que a glória da segunda casa Ia vir quebrando tudo Meu Deus Não Ia vir derrubando o sacerdote Mas não Não Agora a glória da segunda casa Está vindo para resolver o problema Que foi pegar Lá no Hebre Lá onde a gente começou a mensagem Foi o que foi liberado Falar assim Olha só a serpente Olha só a serpente Você até Sabotou o plano no Hebre Mas eu vou descer com a minha glória E a minha glória vai esmagar a tua cabeça Repacando na sua Sabe por que Jesus desceu? Ele desceu para restituir a glória que foi sabotada no princípio Glória Sabe por que? A glória não é externa A glória é interna A glória não é forma A glória é essência A glória é só a configuração física A glória é Jesus está indo para a cruz Jesus está crucificado Os discípulos estão tristes Jesus vai aparecer para eles E vai dizer assim Tranquiliza A paz seja convosco Vocês não ficarão sozinhos Eu subi Eu só desci para devolver a glória para vocês E essa glória tem endereço Essa glória tem um lugar em dia Vai ser para 120 pessoas Vai em atos 2 Então portanto Ficar em Jerusalém Até que no alto ela desça E vocês sejam revestidos de poder E de repente E de repente veio em mente Um som impetuoso Que encheu a casa daquele que estavam assentados E foram repartidas as línguas E foram repartidas as línguas como de fogo Agora o Espírito Santo Vai Pulsaram o canto Quebra de cada um deles E começaram a falar outras línguas Conforme o Espírito Santo De desconcedia que falassem E eles começaram a ser Cheio 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 Paulo vai dizer assim Sabe por que nós somos maiores? Sabe por que nós temos mais glória? Porque a glória de Moisés passou A nossa glória Nós estamos renovados